Oi, meu amor! O que? Quem? Que linda da minha vida! Te amo, viu? Eu devo te lembrar que nós mesmos e que lembramos o que nós somos. Vai supar esse dedo gostoso? Hein? Hein? Oi? Oi, meu amor! Pô! Que coisa mais gostosa esse nenezão, né? Mamãe ama tanto e... Lindão! Que lindo! Nós queremos pedir que o Pai das Misericórdias